Posso chamar aqui em conjunto os itens de 12 a 15, são os processos 48.500, 4421.2011.66, 4422.2011.19, 4454.2011.14 e 4464.2011.41. Então, tratam de pedidos de reconsideração interposto pela Galvão Energia Participações S.A. em face do despacho 1322.2014, que indeferiu o pleito de alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas. Druim Guajiru, Jangada, Druim Cotia e Maria Helena. Diretor relator, doutor Reive Barros. Como informou o secretário, nós estamos agrupando aí os itens de 12 a 15. Na verdade, é um pedido de reconsideração contra uma negativa de alterar o cronograma de instalação, que foi inicialmente decidido pela diretoria. Mas, tendo em vista que essas empresas participaram do leilão, do novo leilão, consequentemente, nós estamos atendendo agora a função de que o prazo de autógrafo seja compatível com o prazo de fornecimento. Portanto, eu vou ler apenas o item 12 e depois me permitam para ler o dispositivo dos demais itens. Com isso, nós estamos otimizando o processo de leitura. Por meio da resolução autorizativa nº 3.256, de 13 de dezembro de 2011, foi otorgada à empresa DREM, Brasil Investimento e Participações S.A., a DREM, a exploração da central geradora eólica DREM Guajiru, localizada no município de Pedra Grande e São Bento do Norte, no estado do Rio Grande do Norte, com 12 unidades geradoras de 1,8 MW, totalizando 21,6 MW de potência instalada, e a data de início de operação comercial até 1º de janeiro de 2015. Em 18 de janeiro de 2014, apresentou pleito de alteração do cronograma de implantação desses empreendimentos, que depois de avaliado pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, a SCG, em fase recursal para a diretoria colageada, foi indeferido com a decisão consubstanciada no despacho nº 1.332, de 28 de abril de 2014, publicada em 8 de maio de 2014. Nessa mesma deliberação, esta diretoria decidiu, pelo envio dos autos à Superintendência de Fiscalização e de Cisos de Geração, a SCG, para abertura de processo punitivo, visando a revogação da autórgada central geradora. Em 20 de maio de 2014, a interessada interpôs recursos administrativos, requerendo a reconsideração da decisão do despacho citado. Em 26 de maio de 2014, o processo foi distribuído. O processo foi inscrito na 20ª reunião pública ordinária, em 10 de julho de 2014, e na 22ª, em 24 de julho de 2014, e a pedido do interessado, reteria de pauta. Em correspondências protocoladas em agosto e em setembro, respectivamente, de 2014, a interessada solicitou o sobrerestamento da andalos de recursos administrativos, protocolado em maio de 2014, até a data da realização dos leilões A-5 de reserva, previsto por ocorrer no segundo semestre de 2014, possibilitando a participação da referida eólica nesses certames. Em 31 de outubro de 2014, foi realizado o leilão de energia de reserva, o LER-08, em que foi negociado 8,3 megawatts de média de energia proveniente da Dream Guajiru, com início de suprimento em 1 de outubro de 2017, e prazo de suprimento de 20 anos. Em 23 de dezembro de 2014, a empresa Galvão Energia e Participação S.A., controladora da Dream e a empresa Cutia Empreendimentos Eólico 1SPE Cutia, solicitar a operação dos cronogramas de implantação desses empreendimentos, a transferência da respectiva autógrafa e do prazo de suas vigências em decorrência do resultado do LER-2015. É o relatório. Procuradoria Procuradoria que também se manifesta nos itens 12 a 15, aqui foi um dos nossos casos de parecer referencial sobre análise dos requisitos para alteração de cronograma, foram ali apontados no nosso parecer, mas que de qualquer forma, para sua confirmação, precisaria de uma motivação em a demonstração por parte do agente que pede essa alteração de cronograma, e no final das contas, se era esse um juízo, no caso concreto aqui, de discricionalidade, acesarado pela diretoria, entende à Procuradoria que a matéria está em condição de se deliberar. Trata o presente voto da alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Guajiru, constante da resolução autorizativa nº 3.256, de 2011, para compatibilizá-lo com aquele apresentado quando do cadastro para habilitação, com vistas a participar do Leilão de Energia de Reserva 08-2014, realizado em 31 de outubro de 2014. A primeira solicitação de alteração do cronograma foi solicitada em 18 de janeiro de 2014, motivada por alegada excludente de responsabilidade em virtude, primeiro, a incerteza em relação à data de início da operação comercial das instalações de uso compartilhado entre geradores, a ICG, em sucessos na tentativa de comercialização da energia produzida tanto no mercado livre quanto no mercado regulado, e terceiro, incerteza relacionada ao mercado de energia alternativa no país. Tal pleito foi avaliado pela ICG, que recomendou a esta diretoria seu não-provimento, uma vez que não tem encontrado fundamentos que validassem os argumentos apresentados pela recorrente. Observou o diretor relator que o empreendimento está localizado em região privilegiada para geração de energia eólica e que a resolução normativa 391, de 2009, estabeleceu o prazo máximo para a implantação das eólicas em até três anos, de forma a inibir a prática de reserva de mercado pelo titular de autógrafo. Além disso, já estou constatado que o empreendimento sequer havia iniciado as obras de implantação e as que não possuíam nenhuma obrigação contratual firmada. Também decidiu, ex-colegiado, encaminhar os autos do processo para a superintestabilização de serviços de geração, e a ICG, para a abertura de processo administrativo para fim de revogação das autógrafos, culminando com a emissão do termo de intimação número 1009, de 26 de maio de 2014. Inconformada, a interessada interpôs tempestivamente recurso administrativo, manifestando sua discórdia com os fundamentos da decisão. Por duas vezes, fiz incluir o processo na pauta para a liberação e motivado por solicitação do agente, o reter de pauta. Adicionalmente, por duas ocasiões, o agente protocolou correspondência, solicitando o sobrestamento da avaliação do recurso, uma vez que pretendia participar dos legisões programadas para o ano 2014. Ocorre que, em 31 de outubro de 2014, foi realizado o LER, o 08, certame no qual foram negociados 8,3 MW de energia proveniente da eólica Dream Guajiru, com início de suprimento em 1 de outubro de 2017 e prazo de suprimento de 20 anos. Esse empreendimento foi habilitado pela EPE, em nome da empresa CUTIA, empreendimento de eólico SPSA, ainda que estivesse otorgado para a empresa Dream, importante registrar que a transferência da outorga também é de minha relatoria e trarei a apreciação dos senhores após a declaração desse processo, tendo em vista a sua relação de dependência. Em 27 de março de 2015, a empresa Galvão e CUTIA solicitaram a alteração do cronograma de implantação do empreendimento para compatibilizá-lo com o cronograma apresentado para habilitação do empreendimento e incluírem em seu pleito a ampliação do prazo de outorga para vê-lo coincidir com o prazo dos empreendimentos que foram otorgados pelo Ministério da Mineração e Energia em decorrência de terem se sagrado vencedores do mesmo leilão. Na ocasião do cadastramento do empreendimento para o Ledo 08, foi proposto e considerado na habilitação técnica dessas usinas um cronograma de implantação compatível com a data de suprimento da energia prevista para o leilão. Diante dos postos, deve ser reconsiderada a decisão da Diretoria Colegiada de não aprovar a alteração do cronograma da central geradora Dream Guajiru, de forma adequada a aqueles adotados na habilitação pela EP apresentados na ficha de dados do empreendimento com os marcos descritos na tabela abaixo. Então, na tabela abaixo, nós estamos com a descrição dos principais marcos e a data de início de operação das diversas unidades geradoras. Em relação à prorrogação do prazo de vigência da outorga, importante ressaltar, que é o prazo de 20 anos para suprimento da energia contada a partir de 1º de outubro de 2017, fim de 30 de setembro de 2037, e as outorgas de desempreendimento da questão foram emitidas em 13 de novembro de 2011 com o prazo de vigência de 30 anos, findando também, portanto, em novembro de 2041, muito além do fim do período de suprimento da energia. Sendo assim, não vislumbro motivação para alterar o prazo de vigência da outorga. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.004421.2011, dígito 66, voto por alterar o cronograma de implantação da central geradora eólica Dream Guajiru conforme tabela disposta no parágrafo 22. Deixo de voto. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por alterar o cronograma de implantação da central geradora eólica Dream Guajiru conforme tabela mencionada no...